O canal é patrocinado pela loja LAPLUG STORE Lá eles trabalham com grills, relógios, correntes e várias joias cravejadas Grande parte do site está em promoção, então acesse o primeiro link da descrição Uma sequência de um trabalho lindo O que vocês querem ver? Sangue! Pode ser roda, cordurão, porra, batalha do toito, o que vocês querem ver? Sangue! PH45, sai do banho! Vai pro reto aí, vai pro reto aí, vai pro reto aí, vai puxar um gripe aí, aê, aê, aê Meu avô passou mal porque mama o almirante, o que vocês querem ver? Sangue! Meu avô passou mal porque mama o almirante, o que vocês querem ver? Sangue! Foi sendo MC, volta pra casa, o meu avô não tá aqui, e vai pegar com o almirante Vem comigo, mano, que agora no freestyle relevante, não vai ter esse vício de internet Tirar o boné, parece uma zentona de topete, aê, é bastação, camarada Vem comigo, mano, que sem rima, improvisada, prostituta, mama ovo Perdeu pra mim, agora vai perder de novo, aê, tá ligado essa gás? A almirante é prostituta, volta para, apanha mais, o papo é muito reto, camarada no papo Geral sabe meu mano que a almirante é viado, camisa 23, vou deixar o recrado Pode ficar de cloto, geral sabe, é 24, aê, você é de 4 de cloto, rapá Até porque você tá arrimando com o piago lá, mano, tu gosta de pederastia? Até que você veio com o banheiro de padaria Tranquilão, vou te passar o bag pra todo lugar chamar a apresentação Direto de resposta do seu direct, 45 segundos, solta-te aê, solta o som Vem, 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 vem Olha só, uma palhaça levada, puta, anda o estação e sendo putas decorada Vem, vem aqui, vem me atacar de amor, bagulho é muito doido Cê sabe, cê encarou, cê fala do cabelo, pera, não tô pão voando Alô, prefeitinho, soqueiro, saiu andando O bagulho é muito mais que você vai me enganchar Então, se é BH, avisou que pra você não dá, rapá Você vê que eu não sou besteira, se não é alça de boquete Isso é a sexta inteira, porra, não faz o seu caneta de BH Cê não putaria, como eu sou, vou te indagar Quando, olha o que é que você tá falando Pra ser bem moleque que agora eu não tô provando Pra ser macro free é muita treta E questão de mulher não é rabo moleira, é rabo punheta Mais 45 segundos emissão de noite Direto de ataque Olha só o que que você vai atacar Tu construitaria, então tu vai aguentar Pra cê bem moleque, que esse engraçinha cê falou de avan Mas tu irmão reclamou de palhaço, cara é cria Mano, você vê que a lana de circo Mano, você vê que você paga rico Mano, eu tô tranquilão Você é gordinha, bem do circo voando Que você não sai do chão Olha, pega na visão, moleque Como é que você fala e você não representa o rap Mesmo assim teu PH dá sigla, rapá Esse é o tanto de round menor que eu vou te matar Você é o PH, olha o que aconteceu Meu mano, olhando pra tua cara, tu morreu Você morreu, você vai ver na fé Sabe que mesmo o moço nem a noiva catada aqui te quer Então tá tranquilo, moleque Você vê que eu vou tranquilo Vou representando com o rap e o trap Não importa isso, PH Eu vou fazer meu rap, eu vou te matar Pra você entender, moleque, tranquilão É sua vez Lembra da última batalha que saiu que foi o campeão Direito de resposta do senhor Vai morrer Vai morrer, rapaziada Aí quem não levanta a mão tá pro CC, tô vendo todo mundo Veja aí, rapaziada Levante a sua mão, quem passou desodorante, o que vocês querem ver? Sangue Essa é minha, ô, vai tomar seu cu Essa é minha, ô, vai tomar seu cu O coqueiro saiu andando, tem o culão É sem mim, vai tomar seu cu Se meu avô saiu correndo, você entra aí em depressão É sem mim, vai tomar seu cu Isso daqui é o gestão de noite Calma, você é bem, eu comprou o voz Só sobrou de ele, é magrinho Mas ele que fez bem Foi comer, minha irmã, minha irmã ficou e você quebrou no meio Papo é reto, camarada Nem adianta, fala que foi decorada Você falou que você me ganhou na moral Mas sabe que você não ganhou, mano, você levou o pão Você tentou ganhar, mas passou mal Vou relembrar a sua, que eu te dei ser a tímida do nacional Aê, chegou no meio da levada, Gudan Fumei o Gudan, falou que cumei o meu irmão Você falou que cumei o meu irmão e fez feio Não mete, não vai, não vence o momento, não vem da turma Porque você fundou o cigarro, o cigarro Esse é muito próprio, mano, eu já te falo Sabe por que ele não é cabuloso? Olha o benção dele, é a carroça de idoso Aê, tá ligado, não atrapalha Se você der o seu boné, vira um chapéu de palha Deixa eu te falar, tu se prepara O benção, salame do Guanabara, vai até abraçar tua cara Que vontade você tem, cara, de quem tá terceiro? Tá garantido Marcinho, que isso tá garantido, tá garantido Marcinho é igual a peça da praça, tá ligado? Seu pai aqui falando aqui Rapaziada, aí a direita tá o PH, na minha esquerda tá o mirante Barulho que nessa batalha, me referiu a rima do estado do PH Barulho, missão mirante Amirante PH PH pra praça